Olá meus amores, vamos agora, nessa aula de hoje, a tia vai fazer com vocês aí a revisão do nosso conteúdo de geografia. Crianças, já finalizamos aí a geografia no nosso livro, na nossa apostila e no nosso livro de reforço. Sobrou essa aula hoje, né, antes da nossa provinha, então a tia Nova hoje vai fazer uma revisão aí de todo o nosso conteúdo através de umas atividades no caderno. Tia Nova separou algumas perguntas importantes sobre cada conteúdo, tá, e coloquei aqui, nós vamos responder juntos. Então, pegue o seu caderninho, lápis e barraxa, anota aí o seu caderno a data, 2017 de novembro de 2020, caderno de geografia, atividade de revisão, responda, tá. São algumas perguntas, tá, não tinha como colocar várias perguntas, porque a nossa aula é curta, né, o tempo é pouco. Então, a tia separou aquelas principais perguntas de cada um dos conteúdos lá do terceiro trimestre de geografia. Foram vários, tá, conteúdos lá do terceiro trimestre. Quando você for estudar, você observa lá no livro, tá, começa a estudar desde lá no início do terceiro trimestre, tá bom? Então, a primeira pergunta, quais são as cinco regiões do Brasil, hein, meus amores? Vocês lembram? Foi o nosso primeiro conteúdo lá na parte de geografia. Trabalhando a região, o nome do nosso país, tá, vários estados que nós também trabalhamos. E aí, lembraram aí quais são as cinco regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o local onde a gente mora, né, nós moramos na região Centro-Oeste. Vamos aí copiar a pergunta e a tia já vai responder pra você copiar também? Então, vamos lá, juntinhos. Norte, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Tá? Essas são aí as cinco regiões do nosso país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Copia, tá, câncer? Porque você já vai estudando com a sua prova. Questão número dois. Qual o nome oficial do Brasil, hein, meus amores? Nosso país tem o nome oficial. Qual é? Vocês lembram? República Federativa do Brasil. Então, vamos escrever aí, ó. República Federativa do Brasil Qual é o nome oficial do nosso país, tá, do Brasil? É República Federativa do Brasil. Copiando aí, por favor. Questão três. Qual é a maior região do Brasil em extensão? Em crianças, qual é a maior? Vocês lembram? A tia trabalhou com vocês esse conteúdo lá no livro. Falou da maior, da menor. Qual é a maior? É a região Norte, tá? Lá onde fica localizada a nossa floresta Amazônica. Então, a região Norte. Região Norte. Questão quatro, agora. Quantos estados brasileiros existem atualmente, tá? No dia de hoje, quantos estados existem? Vinte e seis estados, tá, crianças? Vinte e seis estados. Vinte e seis estados. E nós? Moramos aonde? Moramos em estado? Sim ou não? Não, né, crianças? Nós moramos no Distrito Federal, que é a unidade federativa, tá? Não se esqueçam, hein? Isso é importante, tá bom? Então, atualmente, existem vinte e seis estados no nosso Brasil. Agora, vamos para a questão cinco. Se a tia estiver rápida demais, dá uma paradinha aí, vai copiando. Depois você continua. Questão cinco. Explique o que significa agricultura. Olha só, vocês observaram aí? Já mudou o conteúdo, tá? Aqui, as quatro primeiras questões eram referentes ao conteúdo. Onde falamos lá das regiões do nosso Brasil. Falamos do nome oficial também do nosso Brasil. Da região, né, que é maior em extensão. Falamos dos estados. Quantos estados tem o nosso Brasil? Agora, já mudou. Vamos falar sobre agricultura, que também foi o conteúdo que nós estudamos aí nesse bimestre, tá bom? E aí, o que significa agricultura, meus amores? E aí, e aí? É o cultivo de quê? Agricultura. É o cultivo de vegetais, né, crianças? É o cultivo de vegetais, tá? Que, no caso, eles podem ser consumidos, né? Ou vendidos, tá? Então, essa é a nossa resposta. Agricultura é o cultivo de vegetais que podem ser vendidos ou consumidos. É o cultivo de vegetais Para ser consumidos ou vendidos. Tá? Então, essa é a resposta aí para a agricultura. É o cultivo de vegetais Para serem consumidos ou vendidos. Agora, já vamos para o 6, que também faz parte da agricultura, tá? Quais são as formas de cultivo, hein? Vocês lembram quais são as formas de cultivo? E aí, lembra? É o quê? Monocultura, policultura, rotação de culturas e cultivo de subsistência. Lembra que trabalhamos cada uma dessas crianças, tá? Vamos registrar aí? Vamos copiar? Monocultura Monocultura Policultura Policultura, tá? Aqui, ó, o L ficou em cima do F, mas é policultura. Rotação de culturas Rotação de culturas e cultivo de subsistência. Cultivo de subsistência. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Prontinho, tá? Respondendo aí a 6. Agora, eu vou falar um pouquinho de cada um aí para vocês relembrar. Monocultura Monocultura envolve o quê? Só um tipo de plantação, tá bom, crianças? Monocultura se refere a... Naquele local, naquele espaço só pode ter um tipo de plantação, ok? Policultura O nome já fala Policultura Pode haver vários tipos de vegetais, tá? No determinado local Você pode plantar vários tipos de plantinhas Rotação de culturas É quando você troca a vegetação de local Você plantou nessa época, né? Vamos supor, plantou tomate, alface, berinjela Aí você colheu Depois que você colher Quando você for plantar novamente Você não pode plantar no mesmo local Não pode plantar o tomate no mesmo local, tá? E nem a uma verdura Você sempre está trocando de local, tá? A variedade de plantações, tá? Sempre troca de local Por isso que o nome fala Rotação de culturas Você vai rodar, né? Tipo, vai trocar Vai variar as plantações que você vai estar plantando, tá? Ok? E a última Cultivo de subsistência É quando você planta Uma determinada vegetação Mas não vai vender, tá? Essa plantação vai ser para você consumir Vamos supor Eu tenho uma plantação de feijão Aquele feijão eu não vou vender Eu vou consumir aquele feijão, tá? Tem vários agricultores que vivem dessa maneira, tá? Eles plantam para serem consumidos por eles mesmos Eles não vendem, tá? Então, é cultivo de subsistência Então, duas perguntas aí, ó A tia respondeu a pergunta e já me formou outra, né? Para vocês revisarem esse conteúdo A número 7 Agora, observem a 7 A 7 já vai mudar, tá, crianças? A 7 não é mais... não faz mais parte da agricultura Já vai fazer parte aqui, ó Dos recursos renováveis Não renováveis e inesgotáveis Tá bom? Já é outro conteúdo que nós estudamos aí nesse bimestre Então, se for a letra A, tá? A número 7 Você vai relacionar as colunas Letra A se for recursos renováveis Letra B se for recursos não renováveis E letra C se for recursos inesgotáveis A tia vai falar a cada sequência E a gente vai analisando Vamos lá Água, petróleo e ouro E aí? Água, petróleo e ouro São recursos do que, meus amores? Não renováveis, tá? Não renováveis Então, aqui vai a letra B Água, petróleo e ouro Eles não são, tá? Eles são recursos que não são renováveis Que não se renovam Agora, a próxima Luz e calor do sol, tá? Luz e calor do sol É a letra C São recursos inesgotáveis E a última aí Florestas e solos, tá? Florestas e solos São recursos renováveis Letra A Tudo bem, crianças? Tá? Vamos continuar agora Não finalizou ainda Tia vai continuar aí agora Com a questão 8, tá bom? Ainda revisando o nosso conteúdo Enquanto isso Vamos comprando aí Que a tia Nava vai passar mais atividade No nosso quadro Dando continuidade, meus amores Agora nós vamos para a questão 8 Na questão 8, crianças Nós já vamos passar para o conteúdo da pecuária, tá? Que foi o último conteúdo que nós vimos lá em geografia No terceiro bimestre Então, você vai relacionar Letra A Criação de bois Letra B Criação de cabras Letra C Criação de cavalos Letra D Criação de búfalos E letra E Criação de porcos Nós vamos dizer Que nome, tá? Cada um aqui, ó Fica, né? Referente a cada criação Vamos lá Primeiro Criação de bois É suínos Bufalino Equino Bovino Ou caprino Hein, crianças? É fácil, né? É igual Bovino, tá? Bovino Se refere à criação de bois Então, letra A Vem aqui, ó Em bovinos Letra A Ok, crianças? Então, a tia vai colocar aqui a letra A direitinho Letra A Agora vamos ver Letra B Criação de cabras Criação de cabras É suínos Bufalino Equino Ou caprino Hein, crianças? Criação de cabra é Caprino Tá bom, meus amores? Então, letra B Vem aqui, ó Caprino Agora vamos lá Continuando, né? Criação de cavalos Hein? Criação Tá? Deixa eu até esquecer aqui, ó Deixa eu te arrumar aqui Fator D Tá? Criação de cavalos Tá? Se você comprou errado, arruma aí também Criação de cavalos é qual? Suínos Bufalino Equino Qual é o assunto do 3, hein? Equino, né? Cavalo Corresponde a Equino Letra C Letra D Criação de búfalos Criação de búfalos Búfalino 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 Antes da prova Então, vamos lá Ó, questão 9 Marque ver se as frases vão verdadeiras ou é que se for falsa, tá? A tia só colocou assim, ó Marque ver ou é que se for falsa, tá? Você lembra quando nós trabalhamos lá? Criação extensiva e criação intensiva Tá correta ou tá errada? Tá correta, né? Verdadeira Criação extensiva é aquela que os animais são soltos no pasto E eles ficam lá livremente, né? Comendo grama, comendo pasta, vegetação e ficam no pasto, tá bom? Então, essa é a criação extensiva Agora, frase da letra B O nome da criação de cavalos é asiminos, crianças, hein? O nome da criação de cavalos é asiminos? Não, né? Nós acabamos de ver aqui na questão 8 Que cavalos é equino, né? Então, tá errado Essa aqui, ó A letra B é falsa, tá? A letra B é falsa Letra C A criação intensiva São aquelas em que os animais são criados em pequenas áreas Eles são criados em confinamentos, né? Geralmente, eles se alimentam mais de ração Tá correta? Sim, tá? Verdadeira, tá? É correta Criação intensiva São aquelas em que eles ficam confinados Os animais ficam confinados E se alimentam só de ração E a letra B O ritmo aqui O nome da criação de jumentos é asiminos? Sim, olha assim Tá correta, tá? Verdadeira, ok? Entenderam, crianças? Hoje a gente anotou esse tempinho aqui na nossa aula, tá? Pra gente fazer essa revisão básica Tia Nova colocou um pouco de perguntas de cada conteúdo aí Se faltou alguma coisa Aí você estude aí pelo seu livro, tá? Não esqueça, hein? Tá? Comece a estudar aí pela nossa provinha De geografia E as outras também Tá bom, meus amores? Então, agora se não deu tempo Você volte o vídeo Copia toda essa revisão do seu caderno Tá bom? Tchau Fiquem com Deus Beijinho aí pro coração Tchau 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 Tchau